E aí galera, hoje estou trazendo pra vocês um jogo de terror do Ursinho Poo Desde que virou o domínio público, né, virou uma zona, mano Tem filme de terror do Ursinho Poo, que todo mundo fala que é uma mierda Eu não assisti e nem tenho vontade de ver porque o trailer não me empolgou muito Mas pelo jeito teve gente que gostou porque, se eu não me engano, vai lançar o segundo, tá? E agora começaram a ser jogos de terror do Ursinho Poo E esse daqui é o mais novo pelo que eu vi Honey Time with Poo É hora do mel com o Poo Então vambora, tá? Não tem aqui legendas em português Então eu vou traduzindo pra vocês, beleza? Aperte o botão Tab pra ver as suas notas coletadas e também cartas Beleza, deu um zero Encontre a casa do Poo Quem que eu sou? Eu sou o Christopher Robin Eu sou o Leitão Eu sou quem? Joguinho estilo PS1, PS2, né? Nossa, mano, eu tenho barra de estamina Eu odeio quando tem barra de estamina no jogo de terror Porque eu quero correr muito Ursinho Poo Cadê você, Ursinho Poo? Quem sabendo que é a hora do melzinho O Ursinho Poo tá fazendo academia Tá indo lá com o Cariani Olha o tamanho do Ursinho Poo, meu irmão Olha isso, meu Deus do céu O bicho tá gigante O cara tá treinando na Smart Fit Olha o tamanho dele, mano Olha isso, velho O cara tá boladíssimo O que que é isso, Ursinho Poo? Conta o melzinho aí Olá, amigo antigo Fala, Poo Eu recebi sua carta Você ficou mais forte do que eu pensava É o meu novo mel Algum motivo pra você tá avermelhado? Tem algum problema? Tudo bem, não tem problema nenhum Vem pra cá Caraca, achei que ele ia perder a cabeça Quando entrou na casa aqui Meu Deus Sente-se com o Poo na mesa Um pouco de medo, hein Esse Ursinho Poo não me pareceu ser muito legal, não O cara tá muito forte, mano Tem bilhete aqui, mas eu não consigo pegar? Então tá, vamos lá falar com o Poo Maluco, olha os dentes dele Zóio vermelho Não é à toa mesmo que eu perguntei que tá avermelhado O bicho tá estranho Tá, como é que eu me sento aqui na mesa? Aqui É a minha nova receita? Coma Eu queria saber por que tá vermelho É morango? Você sabe que eu odeio morango O mel tá vermelho, agora entendi Eu estou fazendo mais mel Coma logo Cara, o Poo tá doido pra que eu experimente esse mel vermelho dele E eu não quero não Eu tô desconfiando Mas mesmo assim eu comi Será que eu vou ficar bolado igual o Poo? Eu consigo sentir o seu cheiro O que você tá fazendo? Eu tô só esticando minhas pernas, Poo Beleza, então Que vergonha, hein? Mano, a legenda passa muito rápido Mas ele falou pra eu pegar o martelo e o balde Que ele precisa de mais mel E ele ficou putaço que eu levantei da mesa Tem um cutelo Umas ferramentas aqui Esse machadão na parede com sangue Tô começando a desconfiar do que tem nesse mel aqui do ursinho Poo, hein? Tô achando que ele matou os amigos O leitão O burro O tigrão E tá tudo dentro do mel aqui Tô achando estranho E preciso achar as ferramentas do Poo O balde e o martelo Também preciso procurar por ferramentas e notas São três Pra poder escapar depois Tenho que dar as ferramentas para o Poo Quando eu me sentir pronto Tiver todas as notas comigo, né? Eu consigo sair da casa Então preciso pegar as notas E as ferramentas Olha o olho do Poo, mano Esse cara não tá bem não, meu irmão Ó aqui onde ele faz mel Essa foto bizarra Cadê ele? Tá, achei uma das notas Não! Não, não, não Não fiz nada Eu não fiz nada Caraca, o pusão veio que veio, meu irmão Quebreu alguma coisa? Fez sinal de coisa quebrando? Ó, gordão Tô só esticando as pernas, mano Ah, ele falou Seria uma pena se você não pudesse mexê-las, né? Caraca, ele quer cortar minhas pernas Ele quer me matar pra colocar no meu mesmo, gente Descobrimos a receita secreta do Poo Tá, peguei um bilhete Eu acho que ele não pode ver eu pegando bilhete É isso? Ó lá, ó lá, ó lá Iiiiii Que que você tá olhando tanto pra mim? Tá desconfiando de alguma coisa? Eu consigo ler aqui no pause? Bom, pelo menos consigo ler Então são três Deve ser uma historinha, uma seguida da outra Vamos pegar os três E daí a gente lê Mano, mais sangue na parede, velho Opa, que que é isso? Ah Não pode pegar a madeirinha do Poo Que ele fica bravo se pegar a madeirinha dele Dá pra pegar isso aqui já? Tá, consegui É, eu acho que ele tava me olhando naquela hora Por isso que não deu certo, não Então beleza, calma Tem ninguém aqui não, Poo Pode vazar, meu irmão Ó lá, ó lá, ó lá Ih, vai embora, fi Tá, peguei outro bilhete Peguei esse alicate Calma, calma, Poo Cadê você? Tá, como é que eu troco de um item pro outro? Ah tá, beleza Então eu tô com o Honey Stick E com o Alicatão Você tá desconfiado de alguma coisa, não tá? Você tá querendo fazer melzinho comigo Tá doido? Vai matar eu não? Tá, tem mais uma sala que é essa Mas eu não achei martelo Tem uma corda aqui Mas peraí Antes de pegar a corda Eu preciso ver se ele não vai me matar Cadê ele? Cadê? A gente não pode deixar o Poo pegar nós, galera Acho que ele tá chegando aqui, ó Beleza, tá vindo aqui Vamos pra lá Peguei Tem mais alguma coisa? Tá Peguei meu bilhete Agora tô com os três bilhetes Vamos ler O Poo me mandou buscar água direto do rio Mas eu peguei o caminho errado e parei num poço Eu nunca tinha visto ele antes Então eu perguntei para o Poo Se ele sempre pegava água do rio O Poo falou que a água era pra mim Mas não o mel Então ele andou em minha direção Muito estranho Agora eu estou me perguntando Por que eu não consigo sentir as minhas pernas Ó, elas estão aqui Meu Deus do céu Eu acho que eu tô morrendo Quem que escreveu essa carta aqui? Não sei Mas ó, tem relação com aquelas pernas, né? Porque o Poo falou Seria uma pena se você não tivesse suas pernas, né? Falou pro meu personagem E agora esse bilhete aqui Deve ser de alguma vítima do Poo Vamos pro dois Eu não sei quem vai encontrar esse bilhete Mas o Poo tem agido bem estranho Eu não gosto do jeito que ele olha pra mim Então eu dei um soco bem na cara dele E ele me deu um soco de volta Olha quanta Olha quanta audácia Nós lutamos Mas vocês sabem que ele é um urso, né? Eu tive que correr então Eu tava pegando o caminho de volta Então eu acabei parando num túnel Num túnel não Num poço que estava seco E cavei um túnel Até a Honeyville Então eu voltei Pra parte de trás da casa dele E deixei esse bilhete Pra qualquer outro amigo dele Que queira escapar Desse urso maluco Não sei se é a mesma pessoa Que escreveu o primeiro bilhete Acho que não, né? Porque se eu não tava sentindo as pernas Daqui deve ser outra vítima Vamos pro terceiro e último bilhete O Poo me convidou Para jantar hoje à noite Mas eu não vi a comida até agora Eu falei pra ele Que eu poderia ajudar ele A caçar um porco Como aquele que a gente costumava Dar um rolê junto Ele ficou maluco Apertou meu pescoço E falou pra não falar Sobre o Christopher Então eu escondi o seu Bastão de mel favorito Nessa sala Esse mesmo que você achou Junto com esse bilhete Antes de eu morrer Então o cara já sabia Que é pro... O cara já sabia Que é pro saco Já, mano É... Escrevi isso Antes de eu morrer Cara, é muito bizarro Esses bilhetes Ele é um urso muito estúpido Ele não vai nem perceber Que se ferra aquele cara lá O mel dele Não era bom De qualquer jeito Então puta Matando todo mundo E fazendo o melzinho dele Vermelho Tá? É... Então eu tô com o honey stick Tô com o balde Tô com o alicate E se eu não me engano Eu vi uma corda também Em alguma sala, né? Ô, Pú Tô ligado que você tá fazendo A vítima aqui Uma atrás da outra, hein, meu irmão? Eu tô esperto contigo Eu não vou ser mais uma, não Peraí Que porta é essa? Quer ver eu abrir ou morrer? Não, parece que tá trancada, né? É, tá trancada E aí, pusão Tem algo... Dá pra pegar isso? Não Balde já peguei Só vendo se não falta nada, galera Cadê aquela sala da corda? Ah, falta um martelo, né? Ó lá, eu preciso pegar o martelo Peraí, cadê ele? Eu não quero dar ruim, mano Tá ali, tá ali Beleza Vem Ah, mano, para Você não viu, não Ah, vai te catar, gordão vagabundo Sai, sai Ele não tava naquela sala Ele é um sac... Beleza, peguei tudo Posso ir embora? Tudo bem, eu tenho que ir fora daqui Eu tenho que escapar agora Ixi, apareceu Onde você tá indo? Ah, eu tô indo embora, pu Ah, que pena, hein, amigo Que isso? Ele não tá me perseguindo, será? Mano Peraí, 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 pu Tá acabando minha estamina Que isso? Ele me pegou Ele me trancou Você é um mau amigo Eu tenho certeza que você só está assustado As coisas novas são assustadoras mesmo Você não entende Mas você tem um gosto tão gostoso Eita lá, rapaz Eu quero falar sobre o mel O mel vermelho, na verdade É como se você comesse um sushi É um novo sabor Que você vai se acostumar com certeza Vai comer de boca cheia Eu demorei muito tempo pra fazer ele Não tem nenhuma abelha no mel Como da última vez Tudo que você tem que fazer É ficar lá dentro de casa Mas não Você quer saber? Talvez você seja um amigo ruim Amigos bons Comem o mel dos outros Amigos bons Se sacrificam pelo outro Um amigo bom Vai ajudar o outro com um órgão Agora Você é um bom amigo ou não? Ah! Mano, nem deixa eu responder se eu sou um bom amigo ou não Nem com esses papinhos de comer mel um do outro É... Ah, não Ah, não Voltou desde daqui Esquece o que ele está falando pra nós Tem um serrote Tá É... Eu preciso serrar alguma coisa Ah, tá Não posso fazer muito barulho, ó Tem uma barrinha ali do lado, ó Mas também não pode demorar muito, né? Vai logo Se acabar o diálogo ele me mata Corre! Corre, 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 corre Não sei, cara, tô perdido Corre mais, corre mais, corre, corre mais Corre, corre mais Vai, 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 vai Eu acho que é pra cá, hein Mano, minha estamina tá muito baixa Ai, 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 que agonia Onde que eu tô? Vai, 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 vai O que eu tenho que usar aqui? É isso? Corta! E agora? Tá, é o poço, é o poço que tava seco Como que eu vou embora? Como que eu vou embora? Como que eu vou embora daqui? Ah, mano! Eu, cara, eu acho que... Bom, pelo menos voltou daqui, né? Eu acho que eu tenho que colocar a corda ali Tá, eu acho que eu tenho que colocar a corda ali e descer o poço Deve ser isso? Aquele é o poço lá que o cara falou que cavou um túnel, né? Até a Honeyville Nossa, quase que eu ferro tudo aqui Uh! Ah, eu tô na sala dentro da casa dele Aquela sala que tava trancada Vaza, 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 vaza Sinal dele? Não, ele não saiu correndo ainda Já muda o policate Isso É aqui, né? Respira um pouquinho pra voltar a estamina Corre! Caraca, o Poo... O Poo quer fazer mel comigo, tá doido? Vai, estamina! Meu Deus! Que agonia! O Poo quer que ele é mó rápido, mano Vai, 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 vai Vai! Coloca o bastão aqui E agora a corda Agora a corda Tá, como é que eu desço? Como é que eu desço? Foi! Coloquei a cordinha aí, ó Uhul! Parabéns! Você mal conseguiu escapar, hein? Tempo 394 segundos, seria isso? Esse barulho Achei interessante esse jogo do Poo Poderia ter um pouquinho mais de... De história, talvez, né? Queria saber quem que eu sou O personagem que eu sou, tá ligado? Mas tá bom Foi interessante, foi legal Espero que vocês tenham gostado Cuidado se vê o Poo marombado, hein? Porque o bicho quer fazer melzinho com você Fica ligeiro Não esquece de deixar o like Compartilha o vídeo Se você não for inscrito no canal Se inscreva Tamo junto Valeu E... Falou!